A gente já falou algumas vezes aqui no Direto ao Ponto, inclusive a gente vai deixar aqui os vídeos para vocês verem, essas vezes anteriores que a gente falou, é só clicar aqui no izinho, mas a gente falou algumas vezes aqui no Direto ao Ponto que criatividade é uma competência fundamental para todo profissional que quiser ser bem-sucedido no século XXI. E aí a gente falou bastante de criatividade, e as pessoas retornaram para a gente com uma série de dúvidas. Então nesse vídeo aqui a gente vai trazer um mito muito importante sobre criatividade, que é tão importante e causa tanta confusão nas pessoas que a gente resolveu gravar um Direto ao Ponto só sobre ele. O que você vai aprender aqui nesse Direto ao Ponto é um conhecimento simples. Simples de entender, mas que obviamente você vai ter que praticar para poder aplicar bem na sua vida e colher os benefícios, mas ele é fundamental para que você libere o seu potencial criativo. É um passo a passo bastante poderoso para você começar a liberar, entender como funciona um processo criativo, criar o seu processo criativo e poder colher os benefícios a partir dessa aplicação na sua vida de um processo criativo que está alinhado a quem você é. Existe uma imagem coletiva na nossa sociedade, uma crença coletiva, de que pessoas altamente criativas são bem loucas. São aquelas pessoas que não conseguem se encaixar na sociedade, não conseguem seguir padrões, não conseguem... É aquele professor pardal bem louco, ou aquele pintor que tem uma vida desregrada. São pessoas que vivem no caos. O processo criativo está ligado a viver no caos, a ter uma rotina caótica, ou na verdade, não ter uma rotina, porque tudo é caos. São pessoas que não conseguem ter um padrão, um método. E isso, gente, é pura inverdade. Isso é pura crença. Todas as pessoas altamente criativas, estudando as pessoas criativas e como funciona a criatividade, pode parecer que é uma loucura. Pode parecer, às vezes, para quem está de fora, que é caos, mas todas as pessoas altamente criativas têm um método criativo, têm um processo criativo. Seguem algumas etapas para elas que são bastante claras. Para quem está de fora, às vezes, não é, mas para elas é bastante claro. E quando você começa a olhar os processos criativos, os métodos criativos das várias pessoas altamente criativas, dos mais diferentes setores, pode ser na música, nos negócios, pode ser nas artes plásticas, pode ser na literatura, não importa. Você sempre chega em um padrão com algumas etapas bem definidas. E é esse padrão que eu vou te ensinar. São essas etapas bem definidas que você pode aplicar na sua vida, que você pode criar o seu método, o seu padrão, o seu processo criativo para liberar o seu potencial de criação, o seu potencial criador. Então, primeira coisa, pessoas criativas, elas não vivem no caos, elas não são bem loucas, bem doidonas. Elas sempre têm um método, por mais estranho, por mais diferente que possa parecer para você. Mas existe esse método. Vou te dar um exemplo disso. Uma das pessoas mais criativas dos últimos tempos foi o David Bowie. O David Bowie, sem dúvida, é conhecido como uma das pessoas mais criativas do meio artístico, tanto na música, como nas artes plásticas, conhecido como o camaleão. E ao longo de toda a carreira, ele manteve um nível de criatividade bastante alto, sempre trazendo coisas novas, provocações, entrando em novos estilos, se transformando continuamente. Eu não sei se você sabe, isso tem até em documentário, mas o David Bowie tinha até um software que ele desenvolveu com uma outra pessoa que ajudava ele no processo criativo das letras da música dele. Esse software tem até o nome, chama-se de Verbasizer. Acho que é esse o nome, Verbasizer. Mas se você buscar, talvez você encontre um vídeo no YouTube em que ele mostra como ele faz o processo criativo, o método dele para criar as músicas. E aí você começa a entender que não é caos, existe estrutura, existe processo. E para você entender o processo, vamos começar então a falar das etapas dele. A primeira etapa de um processo criativo é a definição do problema. Não existe movimento de criação sem uma boa definição do problema, sem uma pergunta. Então a gente sempre começa com a pergunta. Por exemplo, quando o Steve Jobs chegou na Apple e chegou para a equipe da Apple e falou, a gente vai criar o iPod, ele não falou dessa forma. Ele trouxe uma pergunta para a equipe. Ele falou assim, gente, eu quero que vocês trabalhem na seguinte pergunta. Como é que a gente coloca mil músicas no bolso dos nossos clientes? Como é que a gente cria um aparelho que cabe mil músicas e que também esse aparelho cabe no meu bolso? Na época em que ele fez essa pergunta, era algo considerado até um sonho, uma ilusão, algo bastante difícil de alcançar. Porque o aparelho que conseguia chegar mais próximo desse desafio era o CD Player, que era um negócio desse tamanho e que não cabia no seu bolso e que cabia no máximo umas 20 músicas. Isso era o máximo que a gente tinha naquela época. Então, o Steve Jobs deu para os engenheiros da Apple uma pergunta bastante clara. E aí começa o processo criativo. A segunda etapa do processo criativo é a fase exploratória, que é a fase em que você tem que juntar massa crítica de informações, pesquisar dados, informações, pesquisa mesmo. É o momento de trazer para dentro informações que vão servir como se fossem pecinhas ou tijolos da sua casa. Você tem que ter material, tem que ter matéria-prima para você poder construir a sua casa. Então, esse é o momento que as pessoas acham que é caótico, que traz essa ideia, essa dimensão de que as pessoas são muito loucas. Porque realmente, ele pode ser aparentemente caótico, porque você está juntando informações, pesquisando, investigando, trazendo referências de todos os lados, sem limites, não tem certo ou errado. Aqui é simplesmente começar a buscar caminhos para você responder aquela pergunta. A terceira etapa do processo criativo é a mais desafiadora. É onde as pessoas têm mais resistência ou dificuldade de entender a importância dessa etapa e ela é fundamental. E essa dificuldade de entender essa etapa está ligada a um paradigma que a gente vive hoje de que para a gente conseguir produzir alguma coisa, nós temos que fazer. Fazer é igual a chegar a alguma solução de algum problema ou criar alguma coisa. Então, a gente está sempre fazendo. E a terceira etapa, a terceira etapa do processo criativo é exatamente não fazer. É deixar decantar, é esquecer o problema e fazer outras coisas. e isso parece bastante contra-intuitivo. É o que se chama de ócio criativo. E por que esse momento é tão importante? Depois que você definiu o problema, você intensamente foi buscar informações, possibilidades, caminhos para resolver aquele problema. Aquilo te deixou talvez até mais confuso porque você trouxe muita informação para dentro. Você precisa deixar essa informação ganhar sentido dentro de você. Ela precisa decantar, ela precisa assentar. E aí, quando você vai fazer outras atividades não relacionadas àquele problema, é onde normalmente você vai ter insights. Onde normalmente você vai associar alguma coisa que não tem nada a ver com o problema, com todas aquelas informações que você coletou. E aí você tem o momento de eureca. Existe uma pesquisa em que eles comprovam através de estatísticas perguntando para as pessoas onde que normalmente você tem as suas ideias. E o lugar onde as pessoas menos têm as suas ideias é na mesa de trabalho. A maior parte das pessoas dentro dessa pesquisa respondem que elas têm as suas ideias no carro, dirigindo, tomando banho. Quando elas estão sentadas no final da tarde, na varanda, dando um relax, surge a ideia. Quando elas estão em algum evento social com os amigos falando de outras coisas. Ou quando elas estão praticando algum esporte, alguma atividade esportiva, alguma coisa que não tem nada a ver com o problema delas e aí surgem as ideias. Para você ter uma ideia, aquele momento que o Arquimedes, que é famoso na nossa história, que está o Eureka, que é quando ele tem uma ideia, foi um momento de osso criativo. Ele foi tomar um banho e ao entrar na banheira, que não tinha nada a ver com o problema dele, foi onde ele ligou os pontos e teve o salto criativo. Fez o momento de Eureka, que é conhecido por todo mundo até hoje. Então, essa terceira etapa é fundamental e nos tempos de hoje bastante desafiadora, que é esquecer o problema, deixar decantar e esperar um pouco para que as coisas, as informações possam ser trabalhadas pelo seu inconsciente. A quarta etapa é fundamental e também é onde a maioria das pessoas tem alguma resistência que está ligada a outros mitos, outras crenças que a gente já falou no Direto ao Ponto anterior. A quarta etapa do processo criativo é fazer, mão na massa, vai prototipar, você precisa testar os caminhos que surgiram aí das suas investigações e do teu tempo de ojo criativo. Agora, é mão na massa porque é através dos testes do erro e acerto que você começa a achar caminhos de verdade que são reais, que são plausíveis, possíveis para você responder aquela sua primeira pergunta lá da primeira etapa. A quarta etapa do processo criativo requer que você tenha bastante resiliência ao erro. Na verdade, requer que você entenda o erro sob uma outra perspectiva. Não de que o erro é fracasso ou punição, mas de que o erro faz parte do processo de aprendizagem e evolução. Pessoas altamente criativas elas entendem o erro como um caminho para o acerto. Se eu estou errando, se eu errei dessa vez, significa que eu estou mais próximo de acertar da próxima vez. E aí, o que acontece depois que você vive as quatro etapas? Acaba o processo? Você já está na ação? Não. O processo criativo é iterativo. O que significa isso? Significa que ele se repete dentro dele mesmo. Vou explicar um pouquinho melhor. Significa que você talvez volte para a etapa 1 depois de ver a etapa 4. Porque uma vez que você viveu o problema, buscou informações, deixou decantar, foi para a ação para testar, para tentar buscar soluções, talvez você precise em um determinado momento voltar para a etapa 1 e refazer sua pergunta. Talvez você precise buscar mais informações, achar, ter mais ideias para que você possa investigar essas ideias. Talvez você precise ter um momento, tirar a pressão desse sistema e buscar alguma outra atividade para que você possa, então, voltar para o momento criativo. Enfim, esse processo se repete quantas vezes forem necessárias até que você fique satisfeito com a sua criação. E aí, aqui, a última dica. Pessoas altamente criativas não têm apego às suas criações. Elas têm apego ao processo criativo porque é onde elas têm prazer. O prazer está no processo criativo e não na criação em si. Claro, você tem satisfação, você fica feliz que você criou aquilo, mas você não se apega àquele objeto final. Você quer continuar vivendo o seu processo porque é ali que vale a pena viver a vida que você quer viver. É no fazer o processo criativo que você ganha o seu ânimo de vida. Então, esse é o pulo do gato de pessoas altamente criativas que parecem que vivem no caos. Elas têm um método, um processo e elas ganham o sentido da vida delas, elas têm prazer ao viver o processo. Então, elas não se apegam às suas criações. Elas gostam do processo. É um programa que eu desenvolvi com um amigo de San Francisco e é chamado O Verbo-Sizer. Vai ter a frase e eu vou dividir entre as colunas e quando eu tenho três ou quatro ou cinco, às vezes eu vou as muito às 20 ou 25 diferentes sentenças e então eu vou sete-se para randomizar e isso vai ter 20 sentenças e vou cortar entre as todas as todas as escolhas diferentes diferentes colunas e diferentes diferentes de sentenças. Então, o que você enda com é um real kaleidoscope de meanings e topics e nouns e verbs e sortos slamming into each other.